Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Marassas Filho, aproveitando como sempre um bom e velho joinha para todos vocês que me conhecem e não me conhecem, aproveitando também, dá um bom e velho joinha, procura esse simbolozinho aqui embaixo e dá uma clicada porque isso me motiva, me motiva mesmo a continuar produzindo os vídeos e a gente continuar esse diálogo a respeito de quadrinhos e de outras surpresas que vai ter daqui para frente do canal. Mas, sem mais delongas, como todos sabem, essa semana é a semana do Halloween, o dia das bruxas, os mortos, os espíritos, os bons, as boas e velhas caveirinhas, as bruxas estão soltas e eu, particularmente, não podia deixar passar em branco a semana sem falar a respeito de um dos gêneros que eu curto bastante, eu gosto bastante do terror e acho que ele traz vários elementos discursivos, várias reflexões que às vezes, por muitos momentos, às vezes, a gente pode imaginar que o terror não possa ter essa riqueza textual, mas tem sim! E eu vou logo avisando, se você tem os nervos fracos, como diria mamãe, se tem crianças na sala, então é bom repensar duas vezes sobre o quadrinho que eu vou falar, sobre o que eu vou comentar, porque talvez é melhor você pular fora e pensar no vídeo da próxima semana, porque eu vou falar, nada mais nada menos, sobre o quadrinho Panorama do Inferno, do quadrinista japonês Ideshi Hino. Curioso, inclusive, o Ideshi Hino, ele é um autor que não começou a trabalhar com o gênero do terror, ele começou trabalhando com, produzindo quadrinhos de comédia e outros gêneros narrativos. Só que quando ele teve contato com um escritor norte-americano, que é o Ray Bradbury, para quem não o conhece, de longe um dos mais importantes escritores de ficção e de outros gêneros até, porque ele, aqui muito conhecido, uma das principais obras dele, o Fahrenheit 451, se transformou em filme até, e inspirou várias outras obras. Fala de um futuro, um futuro não muito longínquo, ou talvez bem longínquo nosso, em que as pessoas perderam a total capacidade de pensar por si, e são manipuladas pelo governo, e aqueles que, inclusive, têm livros, são considerados como inimigos de Estado, os livros ou arte que a pessoa detenha são queimados, e a pessoa é presa, ou até mesmo, dependendo da situação, pode até chegar à morte também. Só que além de ter escrito histórias de ficção científica e fantasia, o Ray Bradbury também tem uma grande eliminação por quadrinhos, é tanto que ele tem uma passagem, para muitos não conhecidas, no mundo dos quadrinhos, quando ele escreveu histórias para SC Comics, e aqui no Brasil foram publicadas, ainda tem essa, foram publicadas pela editora LPM, em dois álbuns, um deles se chama O Papa Difuntos, e o outro, O Pequeno Assassino, são obras raras hoje, porque isso a LPM não republicou, e daí para frente, quem tem, tem, quem não tem, fica na esperança de alguma editora republicar. Mas voltando ao Ideshi Rino, ele acabou que com o contato com a obra que foi o Homem Ilustrado, o Ray Bradbury, começou a se impressionar com os elementos narrativos que ele havia feito, de toda uma alegoria envolvendo o sobrenatural, o fantástico, e começou a pensar em produzir quadrinhos, e começou a fazer várias histórias de terror, inclusive algumas delas, não só O Paname do Inferno, mas outras também foram publicadas aqui no Brasil. O Paname do Inferno é a única que foi publicada pela leitura finada, ou melhor, não finada, mas pela Corde, no primeiro momento dela de publicação, antes dessa retomada, pelo Cassius Medawar. E as outras obras, que é A Serpente Vermelha, O Garoto Verme, Ionimbus, e Os Vermes do Inferno, parte 1 e parte 2, foram publicadas pela leitura Zarabatana, não sei se estão todos disponíveis ainda. Só que O Paname do Inferno tem uma particularidade, ele volta a... Ele passou por um grande momento, o Idesche Rino, de problemas na produção, inclusive até pensar em desistir de fazer quadrinhos. O Panorama do Inferno é a obra de retomada do gênero, inclusive porque seria despedida, mas o sucesso acabou convergindo para outros caminhos. E o Panorama do Inferno, ele fala logo de cara, quando você abre a revista de quadrinhos, você já sente o que está por vir, a tragédia, o mal que está por vir, porque ele começa logo com a poesia que faz uma alegoria ao Inferno. Quando você passa logo essa página, vem logo uma das coisas mais tenebrosas. Um homem, que ele está desenhando, está fazendo uma pintura no quadro, e essa pintura é justamente o panorama, como ele intitulou o Panorama do Inferno, mas ele utiliza para fazer o Panorama do Inferno essa pintura, que é a pintura da vida dele, sangue, sangue dele mesmo, sangue que ou ele ingere algo para que possa regurgitar com uma hemorragia, ou de até mutilações que ele faz no corpo para poder se utilizar como tinta e pintar. E pintar não é uma pintura bonita, o Panorama do Inferno literalmente é as piores coisas que podem existir, que já se ocorreram naquele momento. Então durante as páginas seguintes nós vamos ver crianças que, crianças disformes, pessoas abusando, torturando outras, pessoas sendo decaptadas, crianças que ao invés de se alimentarem corretamente, com a alimentação do dia a dia, chegam com óleos de porcos e começam a lamber como se fosse pirulito, como se fosse o alimento dela, ou até mesmo de repente comendo o ovo, e quando abre o ovo não tem gema nem clara, tem já o pintinho que está morto, está lá dentro, esse alimento que aquilo é o único alimento que ele tem. Ou de coisas piores, que são rios de carne que está emputrefada, humana e de animais. E quando você começa a ler tudo isso junto com a parte textual que dá uma força tremenda ao que você está visualizando, você começa nesse momento de fazer uma conexão, quando você começa a se desvencilhar um pouco, por mais difícil que possa ser, você fazer uma desconexão do que você está vendo e refletir sobre o todo, fazendo o uso da visão holística, você começa a ver o que está por trás daquilo, que é nada mais nada menos uma grande, uma grande infeliz, ou feliz dependendo do olhar, infeliz, não que seja mal feita, mas alegoria ao que foi a queda da bomba atômica em Hiroshima. De pessoas que quem já teve a oportunidade de ler o quadrinho Game Pés Descalços ou assistiu o filme Chuva Negra, não Chuva Negra, aquele do Ridley Scott, mas um filme japonês que fala sobre uma chuva que caiu na cidade de Hiroshima, que continha cinzas e radiação, vai começar a entender o que aquilo representa. E quando você lê inclusive o texto do próprio Dash Hino falando a respeito de tudo o que ele compôs para essa obra, você começa a ver o quão triste ela é, reflexiva. E ele vai colocar também elementos, a própria história dele, vai ter momentos em que ele vai retratar um personagem que tem uma tatuagem de um dragão nas costas e aquela tatuagem muda de cor. Aquilo faz nada mais nada menos do que uma alusão a um momento em que, uma alusão não, faz uma recordação, uma citação no momento em que ele viu uma tatuagem que o pai também tinha nas costas e que mudou de cor quando ele estava em uma casa de banho. Ou até mesmo do avô dele, que era da Yakuza e tinha uma casa de bingo. Ou um parente dele que estava em coma, em volta do coma. Então, todos esses elementos que fazem parte da própria história, trágica história dele, estão lá dentro do quadrinho e vão se transformando em uma grande, como já citei, uma alegoria sobre o que muitas vezes existe dentro de nós e que precisa sair, mas também um pouco mostrando da maldade e de como a maldade, quando empregada ao coletivo, é capaz de trazer o pior de nós à tona. Então, recomendo demais o Panorama do Inferno. Preparem-se, porque não é todo o estômago que pode aguentar. Então, preparem-se novamente e reflitam sobre o quão é aterrorizante a maldade humana e destrutiva também a maldade. Abraço para todos e não se esqueçam de curtir, comentar e divulgar o canal. Vida longa e prospera. Tchau.